A Petrobras informou nova redução de preços da gasolina na refinaria, que já é um dos menores desde 2007. A redução na refinaria está chegando ao consumidor final. O sócio-gerente deste posto de combustíveis de Pato Branco reduziu o preço na bomba em R$ 0,08 na manhã desta quarta-feira. Ele destaca que o repasse de ajustes dos combustíveis nas refinarias para o consumidor final nos postos não é imediato e depende de diversos fatores. Estamos baixando hoje, conforme recomendação, e não estamos recebendo produto na frequência, em vista de todas as situações atuais. Porém, estamos baixando sim. As vendas caíram, normal, porém em respeito ao consumidor, ao cliente, que nos momentos bons e nos momentos ruins eles estão aqui. Então, estamos baixando sim.